O que é isso? Explodindo, assaltando Eu vou buscar de qualquer jeito Não vou ficar esperando Vim junto com as ondas Ramar como uma planta Não vai cair do céu Tô perto de encontrar Ninguém vai me segurar Eu vou acelerar Eu vou buscar aquele freq Tra na cinta tá a peça Três janelas A boa é no farol É na via expressa Vou descendo lá no centro Na saída do banco Com pressa O playboy é milionário Isso me interessa Ele tava em Las Vegas Eu não saio da favela Eu vou tocar a cara dele Ele não venha com conversa Vou pegar a sua grana Investir na molecada Pega umas toneladas Não adianto dar quebrada Não tô atrás do sucesso É do esporte premiado Se liga nesse som que ele é injuriado Eu tô na piscar Na correria O esporte premiado Vai ser meu Nunca desista É nó minha fita É a família 33 Essa é minha quadrilha Eu tô na piscar Na correria O esporte premiado Vai ser meu Nunca desista É nó minha fita É a família 33 Essa é minha quadrilha O esporte premiado Vai ser meu Disso eu sei Vixe é um prato Cheio cordão de prata De um burguês Tranca é pegar ladrão Mas isso não vai me deter Sabe o que é latrocínio Então não pague pra ver Minhas puta e meus frevo É bancado por você Otário Bandido criado Que vive na rua Sobreviva ao crime Minhas viatura Não corre do olho Não corre da pura Não baixa a cabeça Nem perda a conduta Isso é maçã Calor do caralho Mas sempre tem neve Todos os bairros Nem se corre branco Quer ser milionário Mas se não fica Já é mais que um salário Do esporte premiado Então eu vou Pegar uns tijolos Mas se construir O meu castelo Aqui é 33 De menor e cicatriz Atrás dos potes premiados Outra vez Então eu vou Pegar uns tijolos Mas se construir O meu castelo Aqui é 33 E menor e cicatriz Atrás dos potes premiados Outra vez Eu tô na piscar Na correria O esporte premiado Vai ser meu Nunca desiste que é nóis Minha fita É a família 33 Essa é minha quadrilha Eu tô na piscar Na correria O esporte premiado Vai ser meu Nunca desiste que é nóis Minha fita É a família 33 Essa é minha quadrilha Eu posso até ficar No meio do caminho Mas tô pronto Eu sei Tá traçado Meu destino Não dou mole Pro azar Nem tenho pena De ninguém Eu quero é viver bem Eu quero é viver bem Sorrindo Se for preciso Vou atacar Aterrorizar Sou terrorista Quero a paz Mas gosto de guerrear A equipe tá fechada Vamos render o carro forte Vamos matar o segurança E arrastar os malotes Depois fugir Pra praias de fortaleza Queimar mais de 10 mil E comer várias pistes Tô na piscar Na correria O esporte premiado Vai ser meu Nunca desiste que é nóis Minha fita É a família 33 Essa é minha quadrilha Eu tô na piscar Na correria O esporte premiado Vai ser meu Nunca desiste que é nóis Minha fita É a família 33 Essa é minha quadrilha É É o bonde do Scarface F33 Estúdio QG dos Manos Mais uma vez Sentei o drama Playboy É o bonde do Scarface 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 É o bonde do Scarface